Olá companheiros do Distrito 4560, nós estamos aqui novamente no canal do Governador para falar com vocês sobre a mensagem do mês de março. A mensagem do mês de março é sobre alfabetização e ela vem de encontro com uma das ênfases do nosso querido Ray Kingle Smith, o nosso presidente de Rotary Internacional, que é educação básica e alfabetização, uma das suas preocupações. Nesse mês nós vamos trazer também a vocês duas mensagens sobre alfabetização. Olá, estamos de volta para trazer a vocês a segunda mensagem sobre alfabetização. Neste mês, Rotaries Clubes de todo o mundo promovem iniciativas em prol da alfabetização e educação em suas comunidades. Vejamos alguns exemplos de compromisso de Rotary em melhorar a educação mundial. Então nós temos, por exemplo, das Filipinas, vem o exemplo do projeto Adote uma Escola, onde o Rotary Club Filipinas doa livros didáticos a escolas carentes. Lá da Coreia, do distrito 3750, existe o projeto que alfabetiza adultos com mais de 40 anos. No México, nos vem os exemplos de instalação de laboratórios de informática em escolas da zona rural. São inúmeros, então, os exemplos que a gente tem de projetos que possam ser adaptados para contribuir para a alfabetização. O mais conhecido projeto nesta área é o chamado Lighthouse, que surgiu na Tailândia na década de 80 e se expandiu para vários países, inclusive o Brasil. Em resumo, o Lighthouse visa promover alfabetização básica para milhares de pessoas em ritmo acelerado. Neste projeto, os Rotaries Clubes patrocinam programas relacionados à alfabetização, financiados, então, pelos subsídios humanitários da Fundação Rotária. Portanto, sendo março o mês da alfabetização, é o mês ideal recomendado pelo Rotary International para os clubes desenvolverem projetos nesta área. Uma ótima oportunidade para rotarianos empreenderem projetos voltados ao tema. Vamos lá? Muito obrigada e até o próximo mês. Olá, companheiros do nosso querido Distrito 4560. Espero que vocês tenham gostado, novamente, desta mensagem trazida pela nossa secretária distrital sobre a alfabetização. Porque mês de março nós comemoramos na Organização Rotária o mês da alfabetização. Então, creio que vocês tenham gostado, porque nós aqui também gostamos desta mensagem. E queremos lembrar a você, uma vez mais, da nossa Conferência da Fraternidade. É muito importante que você, rotariano, leve a sua família para a nossa Conferência da Fraternidade. Nós já estamos no final dos preparativos para a programação da conferência. E agora eu já posso dizer a vocês que nós teremos um horário para os passeios com a família. Nós vamos fazer as palestras no sábado até às 13 horas. E depois temos a tarde livre para poder passear com a nossa família. Então, é importante que você vá. Vai ser uma conferência diferenciada com a sua presença para o nosso companheirismo e a confraternização de todos aqueles que se encontrarem em Postos de Caldas. De 13 a 15 de maio de 2011. Conto com você e até lá. Conto com você e até lá.